tá devagar, tá devagar, a caixara percebeu, ela tá ativa ó o botão, é isso aí, deixa eu pegar lá os restantes das coisas galera, o canal Bicho do Mato agora tá em parceria com a Casa Lisboa e você nosso seguidor aqui vai ter 10% de desconto em qualquer compra realizada em materiais de pesca vale ressaltar que esse desconto é vale somente para materiais de pesca e também você precisa estar usando o cupom que tá aparecendo aqui na tela mas também vale lembrar que de tempos em tempo esse cupom vai mudar então continue acompanhando os vídeos aqui pra você não perder esse baita desconto para mais informações galera, só vim aqui na descrição do vídeo que vai ter localização, vai ter as redes sociais, contato da loja pra você poder tá indo lá e realizando a sua compra então galera, essa é a novidade aqui pro canal e bora pro vídeo parará, o dia hoje está uma maravilha já começou, começou não, já é depois de meio dia, já é duas da tarde, tá chovendo esquece de pescar né opa, bom? bom? não, bom não tá né mas, bom tá bom né, porque chuva é benção mas ao mesmo tempo atrapalha a gente mas exatamente, atrapalha a gente qual o intuito dessa gravação né não sei, eu só comecei a gravar porque eu não sei o que eu vou gravar já que a intenção era pescar né, já que eu tinha planejado a pescaria aí, enfim tô vendo que tem a traíra ah, e a traíra do Fabrício tá ali ó rapaz, você tem o senhor falando que é a traíra minha vem, daqui a pouco eu vou buscar ela, vou com medo cara, ontem mesmo eu tava pensando em tirar ela do lago pode pro meu freezer hein pode ser, não tem problema é pra ver, enfim aí ó, tá o citucunarese douradinho como sempre tem o tilápio aqui tilápio, olha lá peraí que ela abriu aí ó a estufa tá mijando a estufa tá mijando tilápio, rapaz, as bichas cresceram, cara tem umas pequenininhas ainda que tem uma das pequenas outras comem mais e crescem mais é bem aleatório, tipo você dá alimento igual pra todas mas umas comem mais e outras comem menos aí umas grandonas e outras com as pequenininhas aqui, o douradinho isolado os dois traíram lá no canto junto com os cascudos um de aluzinho albino os gafizinho e lá o cotó catfish cotó caramba, Fabrício agora que fui ver o pitu pegou o CD, cara ali caramba conseguiu capturar o CD, velho e o bicho tá vivo ainda o CDzinho tá, porque foi agora pouco já vivo ainda rapaz, o pitu é um bicho sinistro lembra da vez que eu falei do cascudo? que um outro pitu que tava aqui dentro não comeu cascudo? pegou um cascudo assim, ó comeu o bicho inteiro com casco e tudo ó, quer ver o que ele se tapar? mas é, metade do bicho já foi comido ele não tem mais rabo olha, não tem mais calda então não adianta tentar tirar ele ali não, que não vai sobreviver já foi como do animal é maluco mesmo, né? é animal, né? é selvagem olha só como que o CD ficou camarão ele soltou eu fui ver tá aí, ó meu Deus e tá vivo ainda, hein? tá vivo comeu o rabo do bicho todinho já era sacanagem, hein, véi? aqui é só sofrimento melhor dar ele logo de comida pra alguém rapaz, mas tem que ser grosso assim, rapaz tá doido? bicho grosso, véi viu, né? faz, aí eu deixei com todo carinho assim, ó, devagarzinho o bicho vê com toda essa arrogância aí não dá, né? todo suco, mano é ó, as três um do lado da outra ali, ó como batendo papo tão conversando, né? ó, lá tô conversando acho que hoje eu vou dessa caixa umas 40 vezes já na rapaz eu já fui um a 50 um contando mentira pro outro tô aqui aproveitando vou ter que transferir esses peixes lá pra o outro versário lembra dos vídeos aí atrás tem umas três semanas atrás eu postei um vídeo pegando os cascudos, né? pegamos um monte, né? ó, aí ó e pelo que eu tô vendo aqui já deram uma crescida, tá? eram bem menores eles quando eu peguei eles na peneira eles eram bem menorzinhos cresceram bem, tá? porque aqui como eu boto ração pra xilapia eu coloco bastante desce muita ração pro fundo e aí eles ficam comendo praticamente o dia todo já deram uma crescidinha legal os cascudos tem bastante, ó tem um xilapia aí também que vai ter um problema versário olha aqui a Fabrício chega aqui, dá uma olhada não, os cascudos lembra que eu peguei um monte de cascudos e você ficou reclamando depois? nossa, eles tão grandão, velho cresceu, não cresceu? cresceu, velho tá vendo? a maioria aparecia sei lá, um quilete era bem pequenininho, né? você até falava pai, projeto eu lembro que você falava projeto de cascudos era tudo que é um entretenimento nem pra encher seu saco você sabe eu sei, mas mesmo assim eram bem menorzinhos é, eram bem menorzinhos aí o Nak quando eu vi se eu não tivesse os berçários aqui sabendo que ia ter onde colocar eles eu não tinha nem levado embora entendeu? não tinha nem trazido olha só, já aumentou o tamanho os bichinhos desse jeito aí mais uns dois meses vai ficar filé, hein? dois meses não dois meses é muito mas um mês aí vai ficar top entendeu? bastante enfim ele crescendo mais aí a gente vai saber direitinho eu tô com o meu ultralight aqui vou ter um pedacinho disso aqui vou tentar pescar aqui na cartinha que eu tenho a filata é o rovinho antigo é o ultralight mesmo, né? ah, nem engarrou tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau a engraça é que caiu no Fabrizi opa oh, não, quase peraí vou deixar mais um tempinho pra ver Vai, 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 ó. Rapaz, ó, ó, ó. E olha o que eu peguei, Fabrício. 25 centavos. Não é possível, cara. Mano, 25 centavos, mano. Cara, vai dar pra mim comprar pelo menos uma cota. Pelo menos com esses 25 centavos, dá pra comprar pelo menos uma cota lá da ação, né? Como tá aparecendo na imagem aí pra vocês. Estamos sorteando a ação aqui no canal, onde tem um kit de peça como opção de premiação. A segunda opção, caso você não queira o kit de peça, é a carretilha que tá aparecendo. E caso você não queira nem carretilha, nem o kit de peça, você tem a opção de 600 reais no Pix. E tudo isso, cara, ó, com 25 centavos. Com 25 centavos, você participa da nossa ação. Cada cota é 25 centavos. E aí você pode comprar quantas você quiser. E aí você participa. E detalhar, até o momento da gravação desse vídeo, nenhum dos bilhetes premiados que estão aparecendo aqui, ó. O que eu tô deixando aí abaixo pra vocês. Esses são os dois bilhetes premiados. Então, caso você tire um desses bilhetes premiados, você vai ganhar 50 reais por cada bilhete premiado. São dois. Até agora, a ação já tá mais 60%. Ou seja, tem menos aí de 40% ainda de fichas restantes da ação. Então, você ainda tem mais chances agora de você tirar um dos bilhetes premiados. Então, quanto mais você comprar, maior vai ser a chance, além da premiação, né, de você ganhar uma das premiações, beleza? O link tá aqui abaixo, também siga os Los Hermanos lá no Instagram, que é por lá que vai ser feita as lives dos nossos sorteios, beleza? Então, já tenho 25 centavos aqui. Eu vou pescar mais outro 25 centavos e comprar mais uma ação. Mais uma cota, quer dizer. Rapaz, gente, quem diria? Você já virou uma cena dessa, Fabrício, trabalhando na chuva? A gente não se acostuma não, bicho. Fala pra si, hein? Botei ele pra separar aqui, peixe. No caso, ele tá separando as carpas. É isso, né? É, as carpas. Aí tá colocando aqui, ó. Tem um jundiá aí dentro, mas vai comer agora não, jundiá. Depois eu tiro. É só pra gente separar aqui, que a gente colocou... A gente não, eu coloquei, né? Tambacute, lapicarpa e carpa. Só que... Olha só que doideiro, que eu acabei descobrindo com o tempo. Eu tava achando que era as matrinchã. Pega aí uma carpa aí pra gente mostrar aqui. Aí vai. O Ab, chega a dar um mortal pra fugir de você, né? Não, véi. Pra dar a carpa, eu não sabia que era tão joia de pegar assim, não, bicho. Olha. Não pegou? Não pegou. Ô, menino ruim. Ah, porque eu também, eu não... Eu sou do time de... Não quero evitar machucar, né? Você quer evitar machucar. Peguei, Fabrício, pronto. Olha, cadê? Não tá aqui. Aqui, peguei com a mão. Ah, mano, é... O que acontece, galera? Botando junto com os tambacos, né? É... Eu acho que não vai dar pra ver direitinho, não. Aí, caiu. Cai aqui, ó. É porque é o seguinte, os tambacos, eles começaram a comer as barbatanas das carpas, ó. As barbatanas, tá tudo cotó, as barbatanas delas. Mas ficou tudo miudinha. Os tambacos ficam mordendo e vai comendo. Igual o que acontecia com... Aqui, ó. Tá vendo assim? O rabo. Aqui, ó. Aqui, eu tô tentando mostrar, mas se eu bicho, tô se debatendo, ó. Não tem barbatana lateral. Eles comem tudo. Aí, tem que separar elas. Alguns dias aí, até crescer de novo. Tá tudo ok. Botar os tambacos em outro lugar. Entendeu? Ah, é, rapaz. Agora que eu lembrei aqui, eu já posso liberar. Já tirei os peixes daqui. Já posso... Aqui, ó. Fazer a liberação de água. Jutsu, liberação de água. Aí, ó. Beleza. Aqui, de novo, que a gente vai botar aqui. Sambacos, sei lá, que estão lá. Vou começar a desmontar aquele sistema lá fora, né? Como vocês já sabem aí que tem a mudança pela frente. Não tá previsto ainda a data exata, mas... Nos próximos dois meses aí, mais ou menos. Então, eu preciso, pelo menos, já começar a desmanchar aquilo pra desligar com a bomba. Economizar na energia. Trazer aqui esse peixe pra cá. Também porque ele liberou. Então, é... Tentar acomodar o máximo aqui pra dentro pra liberar aquelas caixas que eu tenho que levar pro novo local pra ele montar lá. Né? Porque, como eu acho que eu já disse, não lembro? Eu vou ter que desocupar o máximo de coisas, levar uma parte pra lá. E depois deixar, por último, o lago, os aquários, esse aqui. Pra ele... Aí, por último, pegar os peixes aqui, levar pra lá e depois levar esse aqui pra lá. Deu trabalho pra caramba. Até aqui, ó. Os cascudinhos, né? Eu deixei eles aqui. Bastante. Os lapinhos vão ficar com as outras aqui, que já cresceram bastante também. Os cascudos, como já mostrei, né? Bastante cascudos. Eles cresceram bem, mas... Bem pra caramba. Estão bem crescidinhos já. Ó, vocês tão vendo que o fundo tá todo meio esverdeado? Eu vou até fazer um teste. Eu quero ver de hoje pra amanhã ou daqui dois dias, como vai ficar esse fundo aí. Vai ficar raspadinho. Saiu. Acho que esse jeito aí verdinho aí vai ficar branquinho igual o outro berçário lá. Fabrício, eu nem sei se isso aqui ainda presta. Eu ia pegar isso aqui e ia levar hoje pra pescaria. Depois que eu ia até descongelei. Não tem cheiro ainda. Não, a gente não sentiu o cheiro ainda. Exato. Fígado. Tá congelado já tem um tempo isso aqui, tá? Aparentemente tá bom, né? Isso aqui vai chamar a atenção dos peixinhos. Aqui é pele de frango. Pele de frango sempre funciona. Isso aqui também tá congelado. Isso aqui a mamãe me deu. Congelou, me deu. Me deixei congelado. E aí descongelou, porque aí eu levava pra pescar. Pele de frango. Isso aqui deixa os peixinhos doidos, quer ver? Será que a gata também fica doida? Ele fica os peixes doidos. Na verdade, quem fica doida é os bagres aqui, né? Ó, se eu fazer isso aqui. A pirarara sentiu, ó. Deu uma moscada, calma aí. Perdão. Dormiu um pouco. Ela tá devagar. Tá, ela tá devagar. A cachara percebeu. Ela tá ativa. Sarona é rápido, hein, bicho? Ó. Dá um voltão. É isso aí. Deixa eu pegar lá os restantes das coisas. Tinha que dar um jeito de alimentar a cachara, cara. É trabalhoso a cachara, porque ela... Cara, uma vez eu consegui dar a mão na boca dela, que ela... Acho que ela chegou perto da minha mão. Eita, vai quebrar a porta. Não, Tuto, não. É, copo de alumínio, filho. É... Você tinha que fazer tipo um grampinho, tá ligado? Longo. Uma varinha. Pra... Exato. Dá uma espetada e... Ai, meu Deus do céu, gente. Vai quebrar essa porta. Arthur, não pode não, meu filho. Você quebra essa porta de vidro aí, eu tenho que vender os três tudo. É verdade. Acho que falta dinheiro ainda. Vai faltar. Vai ter que ir a pirarar ou pirarugou pra poder... A aruanã vai ter que somar um combo. Pra conseguir pagar. Não, não. Rapaz, pela cor tá bom ainda pra caramba. Ficou congelado o tempo todo. Vermelhinho. Nossa, opa. Ó. Fazendo figa, né? Com fígado. Boa. Não tinha nem prestado atenção nisso. Será que os dourados devem comer isso aqui? Não sei, cara. Bom, cheguei. Mira o bração lá aqui assim, ó. Pra ver se eles pegam. Um pedaço aqui. Deixa eu jogar aqui pra ver se eles pegam. Não, deixaram ir pro fundo, mas não pegaram. Vamos botar outro pedaço aqui pra ver. Tipo assim, quem vai, quem vai, quem vai, quem vai, ninguém vai. Ninguém vai. Um peixe que eu sei que comeria... É o treme-treme. É o treme-treme lá do cantinho. Será que dá pra filmar por aqui, ó? Esse bicho se alimenta do quê, Dudu? Ah, Fabrício, tem que ir aí. Não tem jeito. É do que manda aí mesmo. Tá ali? Ah, você consegue... Ah, consegue pra sempre? Eu não sei se tá filmando. Tá filmando ele não. Vira a ponta da câmera pra lá. Isso, agora. Tá mais ou menos. Deixa eu pegar aqui a câmera. Olha aí, treme-treme, você sentiu isso? Ouviu? Dá pra ouvir, né? Ele pegou? Não, ficou parado. Pega aí. Acho que ele só se assustou. Ah, agora tá pegando. É porque tem aqui a questão, né, de um mecanismo de defesa. É. Então acho que quando chegou perto dele, ele começou a se tremer já, achando... Achando que era alguma coisa. É, como ameaça, né? E aí depois ele entendeu o que que era. Vou botar de novo aqui no cantinho. Eu sei que ele come frango, peixe, olha lá. Olha lá. Encosta nele, ele treme. Aí ele vai lá e espera um pouquinho e come. Não tô comendo. Não é, come, filho. Agora é pronto. Fazer o teste aí. Não. É, vai ficar pro bichão lá comer. Cadê ela? Cadê? Ó, tá lá no fundo. Segura. Eu nunca perguntei alimentar na boca não esse bicho. Se vai, se ele come. Não, não. Não, olha. Tá como era. Olha a pome. Deixa eu botar aí pra ver. Ah, elas aqui. Chegaram. Ih. Se eles tragam lá com o outro. Não. Roubando lá. A dos olhos vermelho tá roubando. Não, e a outra foi atrás, hein, querida. Eita, pão. Aí, nossa, a tilápia. Vixe, a tilápia. Uma trinchã juntou em cima. Ih, agora deu briga. Tá dando briga. O pau tá quebrando. Nossa, não sabia não, briga. Eu não sabia que tilápia curtia, não. Fígado? Vamos soltar aí pra ver o outro pedaço de fígado. Meu Deus. Olha o outro. Nossa. Olha o outro que tá lá. Meu Deus do céu. A pala é o tal do fígado que também fija a água todinha, mano. Olha só o cara aqui. Olha a puta da mão. Fica da mão. Já foi na direção da sua mão, mano. Olha o pau quebrando. Olha o pau quebrando. Olha o que mais dá pra alimentar a gente com isso. Ah, aqui então. Não, continua. E o certo era mostrar a cachara também, né? Olha, eu soltarei. Caiu uma gota. Caiu uma gota. Eu soltar o negócio. Aqui, a arona. A arona. Extrai do pirarucu. Deu pra ver? Deu. Catfish. Nossa, não que eu jogava catfish ali. Nossa, pegou. A cachara tá ali. Ela percebeu a cachara. Sentiu. Pegou. Já era. É um bigodão. A cachara é complicada. A arona não pegou. Olha o negócio na boca. Tá regando. Olha só minha mão toda melada. De fígado. Ó. Vou deixar, puxa minha mão pra boca dela. Não fez. Vai, doido dela. Dá um sugado. Dá um sugado e vê. Um sugado. Os dedos saem tudo arranhados. Deixa eu ver ela assim. Uuuh, rapaz. Viram? Foi aqui quando você foi à arona, né? Eu ia filmar dando na boca dela. Da pirarara. Nossa, o pirarara foi muito enjoado, velho. Tá vendo ali a cachara? Ela tá aqui, ó. A cachara tá aqui embaixo. Dá um aeronave. Ah, miserável. O catfish é muito enjoado. Sai. Sai, Preruco. O catfish é muito assustado, cara. Você tá doido. Olha o banho. Molha tudo. Molha o aquário. Molha as coisas tudo. Olha aqui. Tá quase, meu irmão. Água ficou turva, hein? Nossa. Quem vai comer? O buluso. Vai, cachara. Vai, cachara. Vai, cachara. Vai, vai, vai. Meu Deus. Meu Deus. Você é burra, velho. Você é burra. Engraçado que pra ela ver o meu... Pô, eu tenho vontade do caramba, velho. Pra ela ver eu aproximando, ela é esperta. Mas pra ela ver a comida, não, não é esperta. Não, não. Deu, cara. Calma, rapaz. Calma, calabrisa. Calma, mortandela. Mortandela. A tilápio. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam. A ação tá aqui abaixo. O link também tem o cupom que vocês ganham 10% de desconto lá na Casa Lisboa, né? Como tá aparecendo a tela, que já tem. Que já tá anunciado aí pra vocês. Não perca. Vai lá, pega esse desconto aí na compra do seu material de pesca. E na... Misa brabíssimas lá tem. Hoje eu tô até usando um aqui. Tá usando aí, ó. Bonito, né? Peguei um bagumete de excreto, mas aí... Olha a estampa, como vem. Ah, rapaz. É só o osso do bicho, né? Qualidade, filho. Qualidade. Aí, qual peixe é esse aqui, você acha? O que você acha? Que peixe é esse? Eu falo que é traíra, irmão. Traíra, traíra. É, parece traíra. Parece. Parece não, é traíra. Ah, porque na verdade é um desenho, né, cara? Então eles desenharam realmente baseado na traíra. É. Pelo menos a cabeça mesmo parece pra ser, gente. É que sei lá... Uma isca aqui, né? É porque aqui eles fizeram até o ossinho da barbatana, assim, entendeu? É. Mas é pra ilustrar também, né? É. É um desenho. Então é uma ilustração, é uma traíra. Pô, mas é o que eu acho que é, né? É. Agora... Vai que de repente é um pica. Mano, sem peixe difícil aí, cara. Eu nunca nem ouvi falar esse nome. Tá, beleza. Mas é isso, rapaziada. Vamos ficando por aqui. Vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo.